Fala rapaziada, beleza? Opa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui num vídeo de agar Ou agar.io, o, 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 o Mas, bom pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão ficar em primeiro, mano, muito rápido, beleza? Então, eu vou colocar aqui meu nome Vou colocar sushi, vai colocar sushi Porque eu amo sushi, cara Eu amo sushi, tá? Eu sou vermelhinho, beleza? Fiquem vendo, galera, fiquem vendo como que se fica em primeiro muito rápido Bom, tá com pouca bola isso daqui, velho, tá com pouca bola Bom galera, se vocês gostam de agar e querem mais vídeos de agar aqui no canal Eu peço por favor pra vocês deixarem o like desde já e beleza? Porque isso é muito importante pro vídeo e para o canal Se vocês tiverem alguma sugestão de o que eu tenho que fazer aqui no agar Pra melhorar os vídeos, colocar facecam, eu não sei Deixem nos comentários também, vai ser muito legal, beleza? Tô dando umas travadinhas esse servidor aqui, velho O cara tá grande, hein? Tu não vai me pegar, cara, nunca Mas beleza Bom, vou mostrar pra vocês como que fica em primeiro Ou como tenta ficar em primeiro, né? Assim tá vindo atrás de mim, beleza Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranqs, tá tranqs, tá tranqs, tá tranqs Tá tranquilo, sai, cara Tu não vai me comer Tu não vai me comer, cara Tu não vai me comer, tá? Ixi, aqui, aqui, aqui Ui, é quase que eu comi, velho Quase que eu comi, eu comi Vou continuar comendo normal Bom, pra começar, galera Você, tipo, come o máximo de bola que você conseguir, tá ligado? Sempre come o máximo de bola que tu conseguir Tipo, fica comendo, 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 comendo Até não dá mais, até não dá mais, tá ligado? Aí uma hora você vai comer alguém, tipo, moscando Tipo, o cara vai vir pra sua direção Você vai acabar comendo ele, tá ligado? Então, é muito simples isso Tipo, só Não vai fazer nada Você vai ficar comendo as bolinhas Comendo as bolinhas, ficando grandinho Ó, agora eu já tô com 90 pontos Já tá ficando, tipo, grandinho 90 já dá pra brincar Dá pra começar a comer o pessoal, tá ligado? Vamos ver Vamos ver, ó Tô ficando grandinho já, ó A lua tá mais grande aqui, ó O Brasil tá muito grande Aí você vai fugindo, cara Ó, com o CT aqui, ó Olha o ET moscando Olha o ET moscando aqui, ó Você vem pra lado dele aqui, ó Ele tá com velocidade da negócio dele Da maior bola dele Ó, você vem aqui, ó Como você consegue comer ele? Deixa eu ver se eu consigo Ele vai juntar, ele vai juntar Ó O Dodge Ixi, velho Aí eu mosquei Aí eu que mosquei agora Ó Calma, quase, quase, quase Agora você foge Agora você foge, fi Agora você só foge Galera, olha o tamanho que eu tô já Olha o tamanho que eu tô Olha aquele, aquele, aquele Calma, calma, calma Vai dar ruim isso daqui Alguém, alguém vai Vai dar ruim isso daqui Calma, 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 calma Acabou também Calma que eu tô também Calma que eu tô também Agora vai ser como você fica em primeiro Agora eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar Ó, ó, ó Ó, vem Calma Vem, 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 vem Isso daqui vai dar muito ruim Isso daqui vai dar muito ruim Calma Calma, comi Comi, agora vaza Agora vaza Agora vaza, 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 vaza Sai Brasil, sai Brasil, sai Brasil, sai Brasil Você não vai me comer Você não vai me comer Você não vai me comer Beleza, beleza Tô ficando grande Tô com 500 pontos Beleza Só nessa brincadeira eu fiquei com 500 pontos Beleza Beleza, 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 beleza Vai no Léo Man Vai no Léo Man Beleza Aí galera Só nessa brincadeirazinha De tentar encurralar o cara lá em cima E eu fiquei com 500 pontos, tá ligado Então, velho Foi muito Mano Peguei muito ponto da galera lá, tá ligado Agora só você Vazar de perto deles E começar a comer esses pequenininhos De 200 Olha Cento e pouco, tá ligado E tomar muito cuidado Sempre, 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 sempre Com as bactérias, velho Porque você viu que a Argentina lá Ela se ferrou por causa disso daí, velho Você fica muito pequenininho Você acaba se ferrando muito, velho Muito Aí, eu tô com 510 pontos agora Beleza Nossa, achei que você ia ficar parado, velho Na moral Achei que o cara ia ficar parado Ai, mano Se eu comer isso daqui Eu como Ai Vem Vem, beleza Comi Comi Acho que eu sou comido aqui Acho que eu sou comido Não, não sou não Não sou não Mas se ele juntar, molhou Se ele juntar, molhou Aquele cara vai ser comido Nunca fiquem perto de um cara Quando ele estiver, tipo Quase colando, galera Quando ele estiver quase colando É que você vai morrer, tá ligado Eu tô com quase 700 já Ah, pica Ah, pica Vou ter que comer você, cara Nossa, qual o tamanho desse cara Vou comer o pica Vem cá Vem cá, pica Pica, pica Pica, pica Pica, pica Pica, pica Vem cá, pica Ali, beleza Vambora daqui Vambora daqui Sem quando se separar, galera Fica perto dessas bactérias aqui Porque elas são muito Tipo Elas sempre vão te ajudar Nossa Pra vocês não morrerem, tá ligado Ó Se o cara vier, mano Você mete a bactéria em cima dele E já era, velho Se o cara vier Você mete a bactéria em cima dele E já era Ó, esse cara tá vindo pra cima Ó, eu tô em oitavo já, galera Eu tô em oitavo Esse cara aí Ele vai tomar um dibre aqui, mano Eu vou juntar Eu vou comer essa bola pequena dele E vou comer aquela bola dele, mano Que ele não vai nem ver, mano Ele não vai nem ver Ele não vai nem ver daqui a pouco Porque uns dois Mano, rapidinho eu me junto E ele vai se ferrar comigo Na verdade, ele vai me ferrar primeiro Porque ele vai se juntar antes Caraca, vambora, vambora Tô me juntando Tô me juntando Nossa Olha aqui, ó Ó Ó Aqui Aqui Olha aqui Será que eu como? Será que eu como? Não sei Não sei o que eu como Se eu como ou não Ó, Turquia Vem, Turquia Vem, Turquia Calma Eu vou seguir os caras Eu vou seguir os caras Alguém vai acabar se ferrando aqui nisso Alguém vai acabar se ferrando aqui Vamos seguir Vamos seguir Vai Eu vou tentar comer esses caras aqui Caraca, velho Eu não fiz nada Eu não consegui fazer nada ali Calma 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 Calma, 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 calma Durei a bactéria Fala aí, ó Quando vier um cara gringo Você fica ao redor da bactéria, velho Olha aqui Olha aqui Esse cara vai se ferrar comigo agora Calma Calma Vai Eu tenho que fechar um desses dois aqui Eu tenho que comer um desses dois aqui Calma Os caras vão se ferrar Os caras vão se ferrar ali Beleza Comi Tenho o oitavo Beleza Agora sai fora Sai fora Deixa os caras brigarem ali Sempre deixa os caras brigarem E fica comendo as bolinhas, galera Sempre fica na sua, tá ligado? Quando surgiu a oportunidade Você vai lá e abocanho, cara Quando surgiu a oportunidade Você vai lá e come, filho Olha aqui, ó Vem cá Vem cá Tá, não vou conseguir Porque a bolinha é muito rápido Tá ligado? Então vai ser muito complicado de coisar Mas vamos ficando aqui nos cantinhos Porque a gente tá grandinho até A gente tá em o oitavo, né? E... Pra comer eles é muito fácil Vai ser muito fácil Ó, esse daqui já era Esse daqui já era Não já era, não Esse daqui já era Esse daqui já era Separou 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 Agora ele tá pequenininho Agora ele tá uma presa fácil pros outros Aqui, aqui, vem Vem, vem, vem Esse cara aqui não me come E eu também não como ele Calma Calma Junta, 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 junta Junta, junta, junta o o ovo Junto o ovo Junto o ovo Não tem Não tem Não como Não como Filha da mãe, velho Não como Caraca, velho Ó, AIDS moscando Ai, AIDS Ah, mãe Só porque você voltou, velho Só porque você voltou Eu comeu Boa, boa, boa Toma uma bola aqui Eu não sei por que os caras ficam parados Tem hora Eu não sei, velho Eu não sei Por que tem cara que fica parado Tô em sétimo Tô em sétimo Beleza Tô em sétimo Vamos comer naquilo Vamos comer naquilo Vamos ver se tem Nossa, o Mars O Mars O Mars O Mars Olha o tamanho do Mars Só vaza Só vaza Só vaza Só vaza Sai fora, Mars Sai fora, Mars Calma Calma, calma 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 Vocês vão ver como quiserem ser a Gary hoje Vocês vão ver como ficar em primeiro Ó, aqui Aqui vai dar alguma coisa Com certeza Aqui vai dar alguma coisa Vai dar alguma merda ali Com certeza Deixa eu ver se eu consigo comer esse cara aqui Pelo menos metade dele Será que consegue? Não vai Eu não vou conseguir Ele deve estar igual eu, mais ou menos Será que consegue? Eu vou arriscar Não, não vou arriscar não Eu vou arriscar não Vem Eu não ia conseguir Eu não ia conseguir Ó, o peru Ó, o Pikachu Caraca O tamanho do Pikachu, velho Tá, eu acho que ninguém se come aqui Se duvidar Come Come, come, come Pikachu Come Pikachu Eu acho que ninguém se come Se duvidar Eu acho que esse cara me come Pior é que eu acho que se chegar Chega pra ele, ele me come Eu acho que ele me come Nossa, o tamanho do outro Vou ficar aqui Vou ficar aqui Se ele vier pra cima de mim Eu vou atacar a bactéria nele Vou atacar a bactéria nele Vem, Pika Calma Beleza, beleza, beleza Beleza Eu queria matar esse Pika, velho Ele tá muito grande Deixa eu ir por cima Deixa eu ir por cima Vai dar ruim Vai dar ruim aqui O cara tá muito grande, velho Tá muito grande Mas se eu comesse uma bola dele Seria essencial, velho Eu não como Ai, Daf Vem cá, Daf Vem cá, Daf Vem cá, Daf Eu preciso comer esse cara O Daf tem que comer ele Eu tenho que comer ele de alguma forma Vou fechar ele Eu vou trancar ele aqui Durou que ele me dá dibre pela bolinha, velho Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Pega, 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 pega Pega esse cara Pega esse cara Calma Calma Calma, calma Vai chegar Calma que vai chegar a parte Vai chegar a parede Vai chegar a parede uma hora Vai chegar a parede uma hora Vai chegar a parede uma hora Vai Vem Vai chegar a parede uma hora Calma Se ele tivesse vindo pra cima de mim Eu comia ele, o peru, velho E é assim que você zera o jogo, galera Você ficando gigantesco, gigantesco, gigantesco E as pessoas quitam da sala Porque elas estão muito pequenas Tem gente grande, daí você não pode fazer mais nada, tá ligado? Então a galera acaba por quitar Você lembra o bom pra ele? Não Então a galera acaba por quitar, tá ligado? Então, tipo, eu tenho oito pessoas na sala, velho Isso que é tarde já, velho Então, olha o que eu vou fazer Vou fazer uma jogada aqui muito louca, calma Vamos ver se eu consigo, calma Mano, se eu conseguir vai ser lindo, juro Calma Vem atrás de mim Isso, isso, vem atrás de mim Ah não, vem atrás de mim, cara Calma, eu vou caçar alguém Vou caçar alguém Calma, eu não consigo coisar, velho Tá, eu vou caçar alguém O pica morreu O pica morreu Aqui Aqui, vem, perol Você já era agora, cara Vem, perol Aí, o perol tá vindo atrás de mim, galera Ó, ó, ó Vou tentar fazer, não garanto Eu não a garanto Calma 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 Ah, ele comeu, cara Que filho da mãe, velho Que filho da mãe, velho Que filha da mãe do caramba, mano Ele comeu o maluco, velho Caraca Ó Vou tentar Consegui 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 Consegui, consegui, consegui Ai, não consegui não Não consegui não Não consegui Não Tava muito grande Mas, então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixa aqui o like e o voreto aí embaixo Que é muito bom pro vídeo E para o canal, hoje vamos ter mais 3 vídeos Aí no canal, então vem aqui no canal conferir E é nóis Um beijo, um abraço e fui